A Pinto Árbitro começa o espetáculo pela TV Atmosfera. Futsal de primeira qualidade. A bola do Quequer para Nenê, para Lucas, para Nenê. Pode marcar, saiu, bateu, vai, gol! Está lá! Está lá! Gol! Do Atlântico, Nenê! Lá vai o time do Barreco. Boa bola, só o Salles, cruzou, para a boca do gol, bola entregou! Gol! Richard, de camisa 12, está lá! Richard! Guina está na bola, Emerson também, o momento é do Marreco, hein? Atenção, Guina, bateu para o Gome, é gol! Está lá! Gol! Do Marreco! Vira, passa à frente o time do Paraná! Atenção, Guina, bateu para o Gome, é golfe, vai, 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 golfe,